Se acessa o Banco do Caixa, Banco do Brasil, pelo Slackware, normalmente você faz o que? Você faz gambiarra, você usa uma máquina virtual com outra distribuição que tem suporte ao pacote. Por exemplo, lá no site da Orsan, da empresa Dybolt, que desenvolve esse software, o Orsan, eles têm a Fedora, tem Debian, tem Ubuntu, tem OpenSUSE e tem até Canaima, que é uma distribuição do governo. Não tem Slackware lá no padrão, o pacote lá, não tem. Não sei por que eles não botam, é a distribuição mais velha em desenvolvimento, não tem. E a gente tem que fazer gambiarra, tem muita gente que não sabe, mas vai fazer uma gambiarra, converter o pacote do Fedora lá, o RPM, que a gente tem uma ferramenta nativa aqui no Slackware, que é o RPM2, TGZ, a gente consegue converter, pegar o pacote, fazer uns ajustes nesse pacote, consegue fazer a instalação, tá? E depois tem que ter um script lá certinho pra ficar monitorando, pra matar o processo lá. Eu acho que é do core, questão de consumo e muita memória. Tem uns negócios pra fazer aí, tá? Eu já consegui fazer essa gambiarra. Só que eu não quero mais fazer gambiarra, velho. Eu quero que aquele pacote do Slackware, eu quero chegar, baixar o pacote, dar um install PKG e deu, cara. Ou um upgrade PKG, install new e instalar, velho. É isso que eu quero. Você não quer isso, você que usa Slackware? Você não quer que venha um pacote lá, só clicar, baixar e instalar? Sem fazer gambiarra, né? Porque é ruim ficar fazendo gambiarra, não é? Então vai ter o link aí na descrição. Toda semana eu tô mandando e-mail pros caras, eu sozinho é foda. Então manda e-mail, se você usa Slackware, usa banco, manda e-mail pros caras pedindo aí o suporte nativo com o pacote lá pro Slackware também. A gente é cliente, cara. A gente precisa, a gente usa a porra do Slackware porque tem peça de distribuição que não tem pra gente. Então entra lá em contato, só pegada, dois minutos no seu tempo e pede lá o suporte lá também. Toda semana eu vou estar mandando e-mail pedindo suporte. Cadê o suporte, cara? Eu vou pedir porque eu sou cliente, né? E eu quero suporte. Chega de usar o vídeo do toolbox ou fazer gambiarra de pacote. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Tá aí no formular, aí na descrição o link. Entre contatos, a gente precisa do WhatsApp também, cara. Nativo. Sem ter fazer gambiarra. É isso aí. Daí, Bolt, eu vou mandar esse vídeo pra você. Se quiser ajuda, velho. Eu ajudo porque não é difícil. Não é difícil, cara. Não é difícil fazer, velho. Fui.